Sonho Amor e esperança Desijos não podem faltar Será que você já se apaixonou? Já viveu, enfim, um grande amor? Vidas, desejos tentados Que o tempo não pode explicar Cada ilusão O seu coração Vai viver, enfim Uma louca paixão Amar é viver Hoje eu amo você Te quero, amor Meu bem querido Tudo que joga em fora Todos os momentos de amor Pra que pra ficar contigo Pra sempre, pra sempre Todas as minhas canções Todas as minhas paixões Pra que pra ficar contigo Pra sempre, pra sempre Sinto no ar o perfume O aroma da mais linda flor Que um dia, enfim, eu colhi você Só pra mim Beijos, simples abraços Momentos que ficam no ar Aí vem você Aí vem você Me acariciar Me mostrar Que o amor É simplesmente amar Amor Você é tudo pra mim Me faz um bem Me faz um bem Me faz feliz Tudo que joga em fora Todos os momentos de amor Todos os momentos de amor Pra sempre, pra sempre Todas as minhas canções Todas as minhas paixões Paguei pra ficar contigo Pra sempre, pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Paguei pra sempre